Queria que você me contasse como que é esse começo de vida no Forbet e como que você caminha para virar instrutor, quer dizer, como que funciona aquele primeiro impacto seu no Forbet? Cara, isso foi outra boa pergunta também, porque o impacto foi gigantesco, eu procurei o time, mas pela questão de bankroll, de conhecimento técnico, nem era muito a minha ideia, e o primeiro momento que eu fui entrar no Forbet, eu falei, bom, deve ser um time com um monte de jogador de pôquer, deve ser um monte de playboy, uma galera com a cabeça um pouco diferente da minha, enfim, como é que vai ser isso? Eu estava bem receoso, e eu fui conhecer a comunidade do pôquer de verdade, mesmo na hora que eu entrei no Forbet, eu encontrei um mundo completamente diferente, uma galera muito legal, então o primeiro impacto que eu tive entrando no time foi o quanto a galera era receptiva, o quanto estava todo mundo me recebendo super bem mesmo, o quanto tinha um monte de dinheiro com gente fina, como era fácil trocar ideia com essas pessoas, eu acabei me identificando de cara com pessoas que estavam lá buscando os mesmos objetivos de vida que eu, coloca a felicidade talvez à frente de ganhos materiais e coisas do gênero ali, e em dois meses de time também, para ser sincero, eu evoluí mais em dois meses estudando junto com o Forbet, do que eu tinha evoluído os sete anos que eu tinha de carreira antes, comecei em 2007 até 2015, em dois meses isso não é nem de inventar, não é nem coisa de falar, mas foi de fato, em dois meses eu tinha evoluído, sei lá, cinco vezes mais que os últimos sete anos, e foi uma coisa assim muito intensa, e tudo no pôquer acontece muito rápido, e o meu primeiro ano que eu entrei no Instinto Light, naquela época no Forbet ele tinha só dois tires, você entrava um no Light, e aí tinha um time principal em cima disso, que era onde já estavam os grandes jogadores, e eu fiz um primeiro ano incrível, fiz mais de 100k de profit ali, junto com todo o time, mas eu na minha carreira mesmo fiz 100k, que acabei tendo uma ascensão muito meteórica, e aí um ano depois eu já estava jogando no time principal do Forbet, que eu acho que até um assunto legal da gente tocar aqui, porque eu considero esse um dos maiores erros da minha carreira até hoje, eu subi de Bahia muito rápido, e eu devia ter feito isso mais gradativamente, até porque a minha condição financeira, como eu contei há tempo atrás, era precária, eu tinha dinheiro para ficar os primeiros seis meses no time, então foi um risco para mim ir para o Forbet isso, eu tinha assinei um contrato de um ano, e se eu não tivesse ganho muito nesses primeiros seis meses, eu não ia ter conseguido me virar para o resto, e aí como eu fiz um profit legal no primeiro ano, e consegui guardar uma certa grana, eu achei que o poker não tinha variância, eu achei que eu bati o AB de 150 do mesmo jeito que eu bati o AB de 25, 30, e eu tive uma série de lições pesadíssimas nesse sentido.